E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à resposta ao nosso inscrito Vitor, que perguntou algumas coisas sobre a Kizomba. O Vitor perguntou sobre transferência do peso do corpo, daí a gente fez um vídeo dando dicas, e pensou que ia dar conta de fazer num vídeo só sobre o quadril, só que ia ficar muito grande, então a gente resolveu botar separado. E aí hoje a gente vai falar então só sobre quadril. Então, bem importante. Primeiro elemento que você vai compartilhar? Treinar, né? Não tem como você conseguir... Sentado no sofá, sentado na cadeira, vendo o vídeo... Só vendo não vai rolar não. Não vai rolar aquele quadril assim... É, gostoso. Tem que sair da cadeira, tem que levantar e praticar. Primeira dica, primeira dica. É óbvia, mas a gente sabe que muita gente não faz. Às vezes quer deixar para fazer só na aula, só no baile, porque acha que vendo já incorporou, mas normalmente não é bem assim. E rola, para muita gente rola uma timidez, principalmente os homens, de rebolar, de mexer o quadril e tal. Então assim, treina em casa. É, com quatro paredes, você já vai vendo o que fica bom e o que não vai. Coloca uma música ali e ensaia, ensaia. Como ensaiar? Relaxa o joelho. Primeira coisa, tem que articular bem o joelho. Vamos chegar mais para trás para eles verem nossos pés. Isso. Relaxa o joelho. Se você relaxar o joelho, você já vai ver que o quadril começa... Se você relaxar o teu quadril, ele já mexe um pouquinho. Relaxa o joelho e aí o quadril... E transfere bem o peso do corpo, de uma perna para a outra. A gente fala assim, senta de um lado, né? Como se você estivesse sentando sobre a perna, né? Isso. Relaxa de um lado. E se encaixa na perna. Isso. Então a primeira dica é essa. Relaxa o joelho, né? Isso serve como exercício, né, Maica? Tipo assim, vai para frente de um espelho, talvez, e começa. Ah, para um lado... Relaxa, né? Flexiona o joelho e transfere o peso. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Depois, o que pode fazer? É ver as possibilidades que você tem de quadril, de movimento de quadril. De articulação, né? Então ele pode ir para frente, pode ir para trás. Pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para um lado, pode ir para o outro, né? Ou seja, para um lado, para o outro, para o outro. Tenta isolar, tá? Não é? Ir com o corpo para o lado. Então fica aqui e quadril para um lado, quadril para o outro, quadril para um lado, quadril para o outro. Então foi para frente, para trás, para um lado, para o outro. Óbvio. Mas também pode ir em... Diagonais. Diagonais, então diagonal, frente, diagonal, frente Diagonal, trás, diagonal, trás E diagonal, frente, diagonal, frente Diagonal, trás, diagonal, trás É isso aí Exatamente E aí depois você faz a bolinha Para um lado, gira o quadril para um lado Depois gira o quadril para o outro E depois você pode girar para um lado Voltar no meio, girar para o outro Ou seja, fazer o oito do infinito Um movimento tridimensional com o seu quadril Pensa só, que loucura Então, isso aí dá uma alegria Porque mexer o quadril dá uma... Dá uma o quê? Uma alegria É difícil você ver alguém sério mexendo o quadril Fazendo exercício de quadril Chorando, mexendo o quadril, não vai? Então assim, essa é a dica Treine, experimente esses movimentos de quadril sozinhos Para depois fazer junto Que daí, depois você pode treinar junto E aí nós podemos fazer isso juntos Que fica bem legal Então eu posso ir para um lado Para o outro Posso ir para a frente Para trás Posso fazer um giro para um lado Depois você pode girar para o outro E pode fazer também o oito Uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha Isso aí E aí depois você pode colocar isso na kizomba E incrementar muito O importante é começar Depois é continuar Para poder aprimorar Esse é o processo Um grande abraço Espero que tenha curtido Se curtiu Se foi interessante a nossa colaboração Dá aquele like Deixe seu comentário Se inscreve no nosso canal E também se inscreve no programa A Mudança Se você não sabe o que é o programa A Mudança Clique no link que está na descrição Que você vai conhecer este programa Que tem o objetivo de mudar a vida das pessoas Através da dança Porque a dança mudou a nossa vida Não sei se mudou a sua Mas pode mudar Então é só você clicar E conhecer todo esse programa Para poder comprovar Um grande abraço E até o próximo vídeo Até mais